Depois de toda aquela transformação maravilhosa que eu fiz, a gente vai agora para a fase 2 do nível expert. Gente, eu estou aqui de novo com o John. A gente vai continuar a nossa transformação. Hoje a gente vai fazer uma coisa muito diferente, tá? Dessa vez eu não vou deixar foto aqui na capa porque vocês vão ter que acompanhar todo o processo com a gente. Isso aí, galera. A gente vai fazer uma mudança radical aqui na Jean. Fantástico. E aí é surpresa. Daqui a pouco vocês verão o resultado. A gente vai mostrar para vocês. Estamos aqui nesse espaço gostoso do 2020. Venham conhecer. Olha aqui, gente. Olha essa área que linda. Dá para ficar ali esperando os maridos que não têm muita paciência. Dá para ficar aqui lendo um livro, tomando um cafezinho. Então vamos lá, John? Fazer a nossa transformação. Sim, transformação total aí. Não. Não olha. Não quer ver. Não. Bom, ela não vai ver. Não, não vai ver. Não, não vai ver. Não, não vai ver. Um penteado tipo uma coisa bem... uma coisa meio japonesa, sabe? Que você prende aqui assim e põe o rachizinho. O mundo todo escuro. Nossa, John. Maravilhoso. Aí você me pergunta, Gi, isso é uma coisa que você quer passar o resto da vida com? É claro que não. Mas eu quero poder dizer lá no futuro que eu tive coragem de fazer uma coisa que estava aqui dentro há muito tempo. Eu fico feliz em poder dizer que eu fiz. Eu acho que eu acho que eu teria me arrependido se eu não tivesse feito, porque pelo menos agora eu sei realmente como que é. E o mais curioso de tudo isso é que eu tentei imaginar várias vezes como que eu ficaria e eu nunca consegui, sabe? Eu nunca consegui ver como que seria até poder fazer. Deixa eu mostrar aqui que eu tô escondendo. É que na verdade como ele tá sujo, se eu jogar essa parte pra cima vai ficar feio, tá? É só por isso que ele tá assim. Eu não fiz nenhuma lavagem nele, tá? Então eu vou mostrando pra vocês depois lá no Stories. Então se você quiser acompanhar como que vai ser o processo dele desbotando, vamos ver quanto tempo ele vai durar. Me segue lá no Instagram, é o arroba de guxa. Eu vou deixar o link dele aqui abaixo pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa minha transformação total assim, nível expert, como eu falei pra vocês. Clique em gostei se você gostou desse vídeo. Clique em gostei se você acha que mudar é preciso. Clique em gostei se você acha que é importante mudar, mesmo que não seja radical. Mudar como um todo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!